É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor E é, tá pensando que sou biscoitinho Só se vou na hora do lanchinho Eu não quero pra mim, acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com seu amorzinho Ser amante pra mim acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixe em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Olha só que sucesso Olha, voz tem, talento também Então promete Agora, Jaqueline Cruz, vem cá Você tem uma dica agora especial pra gente Que eu tenho certeza que combina com tudo Inclusive com biscoitinho, hein? Ai, você combina, viu? Bateu aquela fome agora É hora da dica Uma dica muito especial E agora é o seguinte O som desta sexta-feira A animação fica por conta de Kaelzinho Que está aqui Que já está cantando Agora, menino Você tem uma voz maravilhosa Você tem 14 anos 14, 14 Que é isso? Que garoto talentoso Ó, eu falava aqui com ele Obrigada, que lindo É o que é isso? Uma cartinha pra você Uma cartinha? Eu estou te pedindo um biscoitinho Junto com o Deline A pessoa faz questão Toma aqui, né? Eu não sabia que elas ia entregar Eu posso ler depois? Eu tenho que ler agora? Sim, senhora Posso? Vou aqui liberar a cheira Daqui a pouco eu volto Você deixou? Liberei a tela É assim, gente É a tarde, é sexta-feira Tudo pode Mas, ó, Kaelzinho Quem me falava muito sobre você É o Cleverton Cleverton sempre me falava E me fala sobre você Mandar um beijão Meu amigo Cleverton Santos Estourado Que tem um programa aqui na TV Atalaia De sucesso Né? Todos os sábados Agora eu quero saber o seguinte Me conta aí dessa sua trajetória Meninos, você não para de cantar Meninos, boa tarde Também bem-vindos Primeiramente, boa tarde, Jaque Boa tarde, Eric Boa tarde a todos vocês aí de casa Prazer imenso estar aqui Pela primeira vez aqui na TV Atalaia Estou até um pouquinho nervoso Não, fica não Ai, a primeira vez na TV A primeira vez aqui Aqui na TV Atalaia Já vi bareta aí em cima Bareta menino Você vai morrer de tudo Comer biscoitinho Mas, estou muito feliz Tudo começou Eu sou daqui da Aracaju também Sim Tudo começou Sempre faz música Minha vida Sempre, sempre Mas, vim ter a oportunidade agora Graças a Deus E pra mim, graças a Deus foi cedo Foi, 14 anos você tem É isso aí Você sempre gostou da música Mas você tem talento Porque não adianta só gostar Tipo, Eric gosta Mas quando ele canta, ninguém aguenta Nossa Tipo, eu Rapaz Ó, gente Brincadeiras à parte Ele é sucesso Está estouradíssimo Em todas as rádios E na internet, inclusive A música Biscoitinho Em parceria com Márcia Filipe Pra você ter ideia Já atingiu 980 mil visualizações Nossa, quase um milhão Quase um milhão Vai bater essa semana Vai bater Vai bater Temos que fechar a semana aí Com um milhão Viu, gente Isso no YouTube Em menos de uma semana Ele já Vamos fechar A gente quer que você assista Pra fechar um milhão Dizer assim, ó Foi lá no Você em Dia Foi na TV Atalaia Vai bater um milhão Menino E diz aí Como é que você está lidando com isso Com esse sucesso assim Estou muito feliz, né Com as oportunidades que Deus vem me dando Com essa família Que está ao meu lado hoje Que é a minha banda Produção Está massa ali também Olha aí Márcia só Márcia só Só até Já vim aqui todo improvisado Para ser um democrata E meu cabelo Ah, foi Está assim, ó Érica Ele usa o mesmo gel que você Está um luxo Está um luxo Mas é isso aí Muito feliz Porque não é fácil E porque a galera aí O público está abraçando bastante Que legal Então eu fico mais feliz ainda Fico E a família tem apoiado bastante? Muito, muito Minha família Graças a Deus Me apoiou desde sempre Sempre Disse Sempre Mostrei que gostava da música E tudo Minha família Que legal É sempre importante Agora não posso deixar de perguntar Está estudando Sim, sim Isso é importante, né? Não posso deixar de estudar Porque senão Essa banda não toca Senão não tem cachê E a gente não Isso mesmo Nunca deixe os estudos de lado Nunca mesmo É sempre muito importante A educação Acima de tudo, né? E nós estamos conferindo ali Inclusive Está rolando aí, ó Está vendo? Na telinha Está o clipe Você quer também conferir um pouquinho, né? Mas, ó Dá uma olhada agora Para você Esse foi o clipe Que atingiu aí 980 mil visualizações Que a gente quer chegar a 1 milhão Como é que foi Esse trabalho que você fez do clipe? A gente percebeu uma grande estrutura Ou você está aí, né? Com A blogueira Marina Ferrari, né? Com a Márcia Felipe também Arrasou, hein? Márcia É isso que eu vi A Marina também gravou E como é que foi para vocês? Foi o Léo Luqueta também Você hoje está com a equipe boa, né? O Theo Santana também Graças a Deus É as oportunidades que Deus vem me dando, né? Cara, para mim Chega lá em Fortaleza Gravar esse clipe maravilhoso Quando disseram Caio, você vai gravar Biscoito com o Márcia Felipe Caramba Márcia Felipe Aí cheguei lá Tal Estava rolando Todo mundo Conheci até safadão Nessa brincadeira lá Olha aí Primeira vez que eu fui lá Fiquei muito feliz Porque foi uma pura sorte, né? Foi de Deus Eu cheguei lá Já me encontrei com o safadão lá Nunca foi sorte Sempre foi Deus Sempre foi Deus É verdade Ó, já já você vai cantar pra gente mais Com certeza Tá certo? E estou muito feliz em saber que aqui é o primeiro programa Nem sabia, né? Que a gente está lançando Espero que seja sucesso Porque a TV Atalaia sempre possibilita aos artistas aqui do estado Eles terem espaço nesta emissora que é a TV do Sergipanos Então lançar Caiozinho aqui ao vivo É uma responsa, hein, amigo? É muita responsabilidade É verdade Agora, ó, vou pedir licença pra eles Porque eu vou dar uma dica das lojas Imperador Vem com a gente que a gente vai pro intervalo O biscoitinho O que você já está comendo aqui, é? Olha, o biscoitinho do Caiozinho Ferraz Já está comendo já Menino, o biscoitinho Tem um K, né? O K e o F, ó Caiozinho Ferraz Ai, já gostei Menino, Caiozinho, você aparece só mais aqui com o que, né? Quer comer um biscoitinho? Estourado esse biscoitinho aí Olha, quer dizer que é o famoso biscoitinho aí Menino, vamos fazer É que além da música A gente teve um presente maravilhoso Semana passada, não foi? A gente ganhou esse presente maravilhoso A gente recebeu a notícia aqui Devido à música Que é o biscoitinho Pronto, você conta já Depois do intervalo Você quer saber, ficou curioso? Você não vai sair da frente da tela Até já Ela na igreja Prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Ela na igreja Prestes a casar E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Esse convite agora eu vou guardar Aos, Gabi Por aí, Ricardo Que coisa boa É nesse clima Que a gente volta do intervalo Já já tem muito mais Porque eu vou dar uma dica Daqui a gente já está falando Estou contando um babado Ai, meu Deus Saia Vamos de música Deixa de música Que ele já está contando um babado Caiozinho A gente vai agradecendo aí Sua participação Desejando muito sucesso Sucesso para vocês também Fiquem com Deus E segunda A gente volta Eu que agradeço a toda a galera da TV Tá lá, tamo junto Vai Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando recebia oi meu bem na mesma hora Vai Hoje é só Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Tchau 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 Tchau